Sempre foi assim Só porque eu não tenho skin, você acaba me chamando de mendigo Olha a roupa dele Olha o buraco dele, olha Que coisa ridícula Patina, são patina muito forte Do rute Do rute de merda Do rute Do rute Do rute Do rute Vai botar um laço, porra Deixa eu te falar uma parada, o mundo dá a volta, viu parceiro O mundo dá a volta Eu vim do nada, cê sabe Sabia nada É tudo o que faço Pra eles não vale É foda, ruim, isso é um saco Esse biquinho jogava essa merda Era humilhado Deixei bem claro pra eles, esse mundo vai girar Vocês são grandes e a queda de vocês também será Não adianta hoje Vocês me humilhar Pois no futuro tudo muda Cês vão se ajoelhar Eu vou ser mestre Anota aí Vou ajudar todos aqueles que começaram comigo Comece os testes Entenda aí Na hora que tu tá no topo Todo mundo é teu amigo Eu não nasci ontem Meu tempo de jogo não é o meu tempo de vida Sempre aprendi rápido em tudo o que eu queria Me zoe agora e aproveite que eu ainda sou platinho Graças a Deus sou esforçado Ainda bem Me tornarei o mestre No bem, no gain Me zoe hoje e amanhã Tu não será minha metade Pois tomarei teu lugar Pra aprender a humildade Graças a Deus sou esforçado Ainda bem Me tornarei o mestre No bem, no gay, tu sonhou hoje, amanhã tu não será minha metade Pois tomarei teu lugar pra aprender a humildade É É um recomeço humano Diário romântico, vem Humildade em primeiro lugar Muitas das vezes recusaram meu convite Amanheceu, eu sentado no sofá Jogou no solo, fui subindo de patente Quero ver você beitar, eu te coloco no chão Dessa vez não vai contar, com vitória na mão Lembrar daquele pratina que você tanto zoava Agora pede a minha ajuda pra subir na ranqueada Quero ver você beitar, eu te coloco no chão Dessa vez não vai contar, com vitória na mão Lembrar daquele pratina que você tanto zoava Agora pede a minha ajuda pra subir na ranqueada Eu vim de baixo construindo o meu ligado Quantas vezes me falaram que eu não ia conseguir Fui batalhado para a Ipadima 4 Nunca perdi a esperança, me tornou um mestre Lembro de vários, me chamou de fracassado Agora quer jogar comigo só porque sou mestre Morado a história, nunca zoou algo pra tina Onde ele tá por baixo, amanhã pode tá por cima O mundo dá volta Diário romântico Dani, tamo junto Uma parte bonitinha da cidade Tomando isso aí com os pegolinhos Tchau Tchau Tchau